Nos termos do artigo 1º, 1º do artigo 182, de meta interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Ainda não está funcionando aqui, não, não é? Está. E a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Então, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estou tendo dificuldade aqui. Eu também. Agora deu. Pode falar, Fernandes. Não vai, não. Isso aí foi daquele dia da... Agora melhorou. Eu vou registrar ali, por cima. Não, agora vai dar. Não, não deu, não. Trocar login do usuário. Aqui, para você ver. Está errado. O problema é na máquina, não é no dedo, não. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional, em resposta ao requerimento 2.742 e 2.750-19. Do senhor Bilac Pinto, subsecretário de Estado e Governo, em resposta ao requerimento 2.740, 2.759 e 2.761, os três de 2019. Do senhor Messias Epaninondas Geniz e Silva, chefe da divisão de seleção do DETRAN, em resposta ao requerimento 2.355 de 2019. Correspondência do senhor André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente da Minas Arena, acompanhada de um CD, por meio do qual comunica ações adotadas pelo Minas Arena, em referência à audiência pública realizada no evento do Mineirão Aberto. Segunda parte da aula do dia. Passe a primeira fase da aula do dia, que eu compreendo a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Depois a gente vai apresentar... Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Boa tarde, de forma especial, Léo. Todos os convidados, todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja retirado de pauta o PL 4.279, barra 2017. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passe a segunda fase da aula do dia, que compreende o desconto e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 12.2019, em turno único, dispõe sobre a informação no Estado dos direitos segurados pela Libras de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Autor, deputado João Leite, relator e lúcio deputado Zé Guilherme. Indago se entrar em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Com a palavra o relator deputado Zé Guilherme. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 12.2019. De autoria do deputado João Leite, a proposição em epígrafe dispõe sobre a informação no Estado dos direitos assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, examinando preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o 102.20 do Regimento Interno. A proposição em análise visa tornar obrigatória a afixação nos edifícios públicos do Estado de cartazes com a seguinte informação, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Segundo o autor, as pessoas com deficiência ainda têm seus direitos violados em virtude do desconhecimento dos direitos a elas assegurados por lei e, por essa razão, acredita que a divulgação desses direitos pode contribuir em defesa dos interesses da população. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, ponderou que a inclusão das pessoas com deficiência determinada pela legislação em vigor exige um esforço cotidiano, tanto por parte do poder público, quanto da sociedade civil, e que a divulgação dos direitos previstos pelas normas é fundamental para exigi-los. No entanto, optou por incluir um comando mais abrangente de divulgação da legislação constitucional e estadual sobre a matéria a Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O substitutivo também propõe substituir a expressão pessoa portadora de deficiência em desuso por remeter à ideia de que a pessoa com deficiência carrega, na sua condição, como um estigma ou um fardo por ser pessoa com deficiência. Informamos, porém, que a Lei nº 23.373, de 2019, já atualizou e uniformizou a terminologia da Lei nº 13.799, de 2000. Dessa forma, apresentamos a emenda nº 1 para substituir o artigo 2º do substitutivo. Na avaliação do mérito da proposição, julgamos que a divulgação de forma mais ampla das normas que garante os direitos às pessoas com deficiência, tanto federais quanto estaduais, pode, de fato, contribuir para que essa população exija o seu cumprimento, efetivando o que está normatizado. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 12.219, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a ser apresentada. Emenda nº 1. Suprima-se o artigo 2º do substitutivo nº 1. Sala de Comissões, 2019. Agradeço ao iluso relator em discussão. Se essa discussão, em votação para a rede de lei, pelo processo nominal, salvo emenda. O deputado, cada um, por sua vez, responda. Só. Em votação, o parecer, os seus deputados, que após o próximo, se encontram, está aprovado. Projeto de lei 82 de 2019, autora deputada Ana Paula Siqueira, o projeto dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência efetuar compra de ingressos pela internet. Relator, deputado Zé Guilherme, indago se o mesmo está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o novo relator. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição e análise dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência de efetuar compra de ingressos na internet. Aprovada no primeiro turno, na forma original, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 11, do regimento interno. A proposição e estudo visa garantir que não haja limitação na comercialização de ingressos em sítios da internet às pessoas com deficiência. Além disso, dispõe que a comprovação da deficiência só será exigida no local do evento. O direito à meia entrada para as pessoas com deficiência é garantido pelo artigo 1º, parágrafo 8º, da Lei Federal 12.933, de 2013, que prevê que farão jus ao benefício da meia entrada às pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante, quando necessário. Outra norma que trata do tema é a Lei Federal 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e dispõe, no artigo 4º, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas e não deve sofrer nenhuma espécie de discriminação, entendida como toda forma de distinção, restrição ou exclusão, tanto por ação quanto por omissão, cujo objetivo ou efeito prejudique, impeça ou anule o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Essa última norma buscou afastar quaisquer obstáculo que impedisse o exercício dos direitos e das garantias dessas pessoas. Segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, 23,9% da população residente no país tinham pelo menos uma das deficiências investigadas, visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. Apesar dessa população ter os mesmos direitos de todos, ela nem sempre consegue vocalizá-la nas mesmas condições das pessoas sem deficiência, tendo em vista desvantagens impostas pela restrição de funcionalidades, pelas barreiras físicas, ilegais e pela atitude da sociedade. O poder público, portanto, deve buscar equiparar as condições das pessoas com deficiência a das pessoas sem deficiência na realização de seus direitos. Reiteramos nosso posicionamento no primeiro turno, pois consideramos que a proposição representa um passo importante nessa direção. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juricidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Em seguida, esta comissão, em análise do mérito, opinou pela aprovação da maneira original. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 82 de 2019, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Em cerça, discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 82 de 2019, em segundo turno, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência efetuar compra de ingressos pela internet. E, lúcio relator, deputado Zé Guilherme. Voto com o relator. Votamos com o relator. Projeto de lei 5.369, de 2018, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, professor Wendel Mesquita. O parecer. Eu não sei de outro ler, não, não é? Esse preciso, porque esse aqui está funcionando. Eu posso redistribuir? Não, esse não é problema. O parecer já está até publicado. Está publicado? Como ele é de deliberação conclusiva, a comissão está funcionando como se fosse o plenário. Publicou o parecer antes, o relator assina antes, por isso que aqui o senhor já anuncia, e aí a votação vai ter que ser nominal. Tá. E não precisa ler o parecer, não? Não, o parecer já está publicado. O parecer já se encontra devidamente publicado, o parecer é pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos fazer a votação, primeiro, em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto, pelo processo nominal, salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente, pela aprovação. Como vota o deputado professor Clayton? Pela aprovação. Também o deputado Arte vota pela aprovação. Está em votação a emenda. Também pelo processo nominal, a votação. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, em branco, conforme queiram votar a favor ou contra ou em branco. Como vota o deputado professor Clayton? Sim. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim. Também o deputado Arte Bechim vota sim. Está aprovada a emenda. Passa-se a terceira fase da DUDIC e compreende o recebimento de votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado professor Wendel Mesquita, presidente dessa comissão, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada visita à Associação de Pais e Amigos dos excepcionais, a PAI, no município de Ribeirão das Neves, para conhecer as instalações, as condições de atendimento e os projetos para melhorar a qualidade de serviços prestados aos alunos com deficiência intelectual e múltipla assistidos pela entidade. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam o permissão. Como se encontram, está aprovado. Eu queria passar a presidência ao deputado Zé Guilherme, que é o mais novo, e pedir autorização para que eu possa fazer a leitura dos nossos requerimentos. Por favor, faça a leitura, deputado Duarte Bichy. Ok. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer, nos treinos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as condições de acessibilidade das sessões eleitorais no Estado e as instalações das sessões de fácil acesso pelo TRE. Eu só queria complementar que, no ano passado, vossas excelências não estavam aqui, e nós fizemos esse mesmo requerimento com o intuito de oferecer ao TRE a participação da Assembleia, uma vez que o TRE faz essa campanha de forma isolada. E deu muito certo, porque nós levamos o caminho para o interior, e cada deputado, a Assembleia participou, essa audiência, e isso propiciou mais pessoas a cadastrarem o seu local de votação de acordo com a acessibilidade. Porque a pessoa pode estar temporariamente impedida, não é uma deficiência que ele já tem, ele passou a tê-la em problema de um acidente, então ele pode, dentro do prazo, pedir a mudança do local de votação. E ele vai votar no lugar que ele tenha acessibilidade em deferência à situação que ele se encontra. Então, convidar o TRE para vir aqui, e a Assembleia e essa comissão estar junto com o TRE nessa campanha de dar às pessoas com deficiência a acessibilidade para a votação. E, se vossas excelências assim desejarem, eu gostaria também que ambos assinassem conosco o presente requerimento. Eu vou ler os três, depois eu vou ler a prova. O segundo requerimento, senhor presidente, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação um pedido de providência para que mantenha os professores efetivos nas suas funções originais para os cargos para os quais prestaram concurso. O senhor se lembra daquele pessoal que veio aqui? E isso aqui tem que ser nosso da comissão também. Então, eu pediria que ambos também assinassem o presente requerimento. E o terceiro, senhor presidente, é que eu gostaria que nós estivéssemos lá juntos. Eu quero formular o voto de congratulações com a secretária de Estado de Educação, a senhora Júlia Santana, pela realização da reunião com as diretoras das escolas especiais do Estado. Eu quero até mostrar para a vossa excelência aqui a mensagem que eu recebi da diretora da escola de Itajubá. Ela está vindo para cá hoje e essa luta já tem tempo que a gente gostaria. Eu estava na presidência dessa comissão nos quatro anos passados e nós nunca conseguimos uma audiência com a secretária. A Neide, lá diretora da escola, diz assim, bom dia. Era seis horas e quarenta e dois minutos. Estamos saindo de Itajubá para participar da reunião com a secretária amanhã. Que Deus nos ilumine. Espero que o senhor possa estar conosco. Obrigado. Eu respondi a ela aqui no áudio, dizendo a minha alegria. E ela remata dizendo, obrigado, deputado. Gratidão por nos ajudar. Esta reunião é mérito seu. Darei notícias assim sobre o que for tratado lá. Então, os diretores estão vindo do Sul, do Triângulo, da Zona Central, da Zona da Mata. Todas elas virão para reunir na secretaria. Elas não existiam nem em rede. Elas não se comunicavam uma com as outras. Agora vai ter financiamento das oficinas pedagógicas. Vamos brigar pelo vice-diretor. Elas terão o apoio total do Estado. Os pais poderão escolher a escola dos seus filhos. As mudanças são muitas. Então, nós queremos aqui, com esse requerimento, manifestar o nosso voto de congratulações com a secretária de Educação, Júlia Santana, por ter nos propiciado esse novo momento para a educação especial no Estado de Minas Gerais. São esses os requerimentos, senhor presidente. Existem outros que são da reunião passada, do senhor e do deputado Alvarez. Então, já vou fazer. Vou fazer o de todos. Da audiência passada, e que a vossa excelência não pôde participar, do pessoal, dos amputados, mas a vossa excelência foi muito bem representada, a federação esteve presente e originou aqui alguns requerimentos daquela audiência pública. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, de movimento interno, seja encaminhada a superintendência de esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que componha grupo de trabalho, com a participação de representantes da Assembleia, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte, a Federação Mineira de Futebol e concessionárias Minas, Arenda e Laurenas, para debater as medidas necessárias para fomentar o desporto para amputados no Estado de Minas Gerais. Esse é o primeiro. O segundo, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, de movimento interno, seja encaminhado a Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para verificar as condições de funcionamento da escola estadual Carlos Magno de Carvalho, no município de Santa Rita de Caldas, e realizar as melhorias. Eu recebi um vídeo de um aluno dessa escola, ele é deficiente, e o vídeo pedindo providências à comissão. Então, nós estamos fazendo o requerimento para que o Estado possa promover a visita e levantar as dificuldades. Ele chama Caio, da cidade de Santa Rita de Caldas, é o requerimento. Oriundo daquela audiência pública, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, seja encaminhado à Subsecretaria de Esporte, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para apoiar a realização do Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados de 2020, no Estado de Minas Gerais. Estes são os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que apoiam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência para o deputado Duarte Bechir. Obrigado, iluso companheiro. Deputado Zé Guilherme. Nós temos um vídeo que vai estar disponível. Eu indago se o momento é agora. Pode ser, vou lá. Tá. Só seleciona esse arquivo que está aí na... O vídeo é sobre a campanha educativa da Minas Arena, Fernando? Isso, exatamente. Campanha institucional. O nosso irmão está sendo transmitido, não? Acessibilidade. Não. Então, o vídeo é da campanha institucional do Minas Arena sobre acessibilidade ao estádio Magalhães Pinto. Mineirão. Colocar-se no lugar do outro. Você consegue fazer isso? Subir em cima da cadeira é bola fora. Mas você sabe o porquê é bola fora? Várias pessoas não conseguem assistir ao jogo por isso. Colocar-se no lugar do outro. Você pode fazer isso. Torça. Vibre. Apoie seu time. Mas não deixe de pensar no outro. O Mineirão é de todos. Lá em Campo Belo, nós falamos é subir em riba. Em riba. Aqui é subir em cima, viu? Cadê a Minas Arena? O senhor gostaria de falar? Palavra ao deputado professor Cleiton. Então, só se tiver alguém do Minas Arena por aqui, fica a dica, porque uma peça publicitária tão bem feita, deputados, e, de repente, a gente se depara com um pleonasmo tamanho daquele, acho que pega mal até, para a agência de publicidade, para a própria Minas Arena. O subir em cima doeu. 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 Fica registrado aqui. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Leônidas Rabelo de Vasconcelos, Bisneto, Torcida Cruzeiro Eficiente. Leônidas está aqui à nossa esquerda, não é? Se quiser passar o microfone, eu tirar aí da... Enquanto eu tiro, pode tirar. Tira e vá. Isso. Aqui para o nariz. Aí. Aqui para o nariz. Um, um, um. Leônidas, nosso convidado, e nós gostaríamos muito de ouvi-lo e poder, dentro da sua fala, também participar do assunto que você traz para estar conosco nesta tarde. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Eu quero essa atenção de todos, porque eu e o Cristiano passamos num sufoco, num jogo que eu fui na tribuna com ele, aquele que me convidou, que teve um absurdo, uma violência, porque o pessoal teve bate-boca com segurança da Minas Arena, eles não fizeram nada, o Cristiano teve que chamar os policiais, porque os torcedores estavam subindo nas cadeiras da tribuna e não fizeram nada. Aí foi, a polícia foi, fizeram e tiraram os torcedores. E acompanhando as redes sociais, estou vendo vários comentários absurdos dos torcedores falando nas redes sociais. que não devemos ficar nos estádios, que devemos ficar em casa, que nos estádios é para ficar em pé, não podemos ficar sentados. E outro, que não é o país da Europa. Dá a palavra ao deputado professor Cleiton. Deputados, Leônidas, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa comissão. Deputado Duarte Besti, deputado Zé Guilherme, eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade, quem está nos acompanhando, de ver a matéria que foi feita, inclusive com o Leônidas, a Globo Minas, antes da TV Alterosa e depois da Globo Minas, acompanhando a saga, vou chamar assim, do Leônidas assistindo a um jogo de futebol no Mineirão. Bom, nós recebemos aqui da Minas Arena um relatório de algumas medidas que serão tomadas em relação a essa questão da acessibilidade ao estádio do Mineirão, depois daquela audiência pública e da visita técnica que nós fizemos convidados pelo Minas Arena. Mas o Leônidas toca num ponto aqui, que é extremamente importante, deputado Zé Guilherme, que reside na falta de educação, na má educação do nosso povo. No dia daquela matéria, eu pude acompanhar o Leônidas, e de fato que nós acompanhamos aquele dia, deputado Zé Guilherme, deputado Duarte Besti, existem uma série de normas técnicas que o Mineirão cumpriu boa parte delas. Inclusive, até mesmo no local onde ficam os cadeirantes, está tudo inserido nas normas da BNT, daquilo que é exigido dentro das normas de acessibilidade. No entanto, o que eu pude acompanhar, juntamente com o Leônidas, é exatamente a questão desses torcedores que ficam em pé, nas cadeiras, impossibilitando os cadeirantes de verem o jogo de futebol tranquilamente. E aquilo que a gente tinha chamado a atenção da Minas Arena, ou seja, é necessário que tenha gente ali o tempo todo para ficar corrigindo esses torcedores, chamando a atenção desses torcedores. E aí, o Leônidas já tinha me relatado essa situação que ele vivenciou, onde até algumas pessoas, alguns torcedores que foram chamar a atenção, acabaram comprando uma briga pelos cadeirantes, chegando então ali até vias de fato, onde a Polícia Militar teve que ser acionada. A Minas Arena, ela fala aqui de uma campanha educativa, que o senhor lembra muito bem, que era o que nós tínhamos pedido. A proposta é para que isso comece no Campeonato Mineiro do ano que vem. E aí, quero dizer que nós vamos estar acompanhando isso aqui. Só que eu queria chamar a atenção de outra coisa, deputados. Nós fizemos um pedido a Minas Arena. O que nós dizíamos naquele dia, naquela visita? Que quando se fala de acessibilidade, a questão de acessibilidade não envolve apenas o cadeirante. Exigíamos o piso tátil, exigíamos também um tratamento específico com autistas. E até, deputado do Arte Bixi, o que eu dizia para a Minas Arena, ela podia se transformar em uma referência aqui no estado de Minas, no tratamento com pessoas com transtorno de espectro autista. E aí, depois, nós fomos pesquisar. A Arena Corinthians, ela tem um trabalho excepcional de recepção às crianças autistas, aos jovens autistas, para que eles se sintam confortáveis ao assistir um jogo de futebol. Naquela ocasião, nós, inclusive, citamos as duas associações que estão constantemente presentes aqui na casa, a Asateia e o Dia a Dia, que são duas associações de excelência. Fizemos o contato com as associações, estavam prontas a ajudar a Minas Arena na questão do treinamento e, até hoje, a notícia que a gente tem é que a Minas Arena não fez nenhum tipo de contato com as associações. O que mostra também é uma certa, uma falta de interesse em expandir essa questão. Mas dizer, Leônidas, que essa comissão, ela é para isso, nós estaremos atentos. Temos aqui esse vídeo institucional que foi exibido, apesar do gravíssimo erro de português, mas ainda há tempo de se corrigir. vamos fiscalizar e dar esse tempo para a Minas Arena de colocar em prática isso aqui que está na pauta. Agora, muito lamentável, eu queria lamentar de todo o meu coração ao que o Leônidas relatou aqui. Que, nas redes sociais, quando ele se manifestou dizendo da sua dificuldade de assistir o jogo de futebol, muita gente entrou para dizer que cadeirante, que pessoas com deficiência não devem ir em estádio de futebol porque apenas atrapalham. É um pensamento que, infelizmente, impera em boa parte da nossa sociedade. A palavra do deputado Zaguilherme. Deputado professor Clayton, deputado Arthur Bestir. Só que tem uma grande diferença, deputado professor Clayton e Léo. São direitos das pessoas. Elas têm o direito de ir no estádio de futebol e assistir uma partida. Então, são direitos. Os direitos têm que ser para todos. Por que para pessoa que não tem deficiência são assegurados? O direito de ir no estádio para pessoa com deficiência não vai ser assegurado. Vai ser, sim, queiram ou não queiram. E, deputado professor Clayton, naquele dia, o diretor da Minas Arenas assumiu esse compromisso diante dos deputados lá presentes, de que iria fazer e que iria ser referência no Brasil. Então, já que ele mandou esse documento, vamos dar esse tempo. Estamos no final da temporada do Campeonato Brasileiro, no início do Mineiro do ano que vem. Vamos ver se essas ações vão ser implementadas, porque, senão, nós vamos cobrar, sim. E são direitos. O Léo tem o direito de ir para campo de futebol, de torcer pelo clube dele, de ver a partida de futebol, porque ele não vai de graça, não. Ele paga o ingresso dele. Ele tem o direito de estar lá, presente, de torcer, de sentir, de vibrar. Ele tem o direito, e isso tem que ser assegurado a ele. Tenha certeza absoluta que nós vamos lutar sobre isso. Pode ter a certeza absoluta. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de cumprimentar, que chegou aqui e está presente, o presidente da Câmara de Pedro Leopoldo, o vereador Paulinho, o presidente da Pai de Pedro Leopoldo, o Reginaldo, e também diretor da Câmara, estão aí nos fazendo uma visita. Sejam muito todos bem-vindos. Muito obrigado. Eu também quero aqui dizer ao Leônidas que a vinda dele aqui é muito importante para nós, sabe, Leônidas? Nesse local que nós estamos aqui agora, nota-se que você tem dificuldade de ver embaixo, um lugar plano. Olha a altura que você está. E nós não temos aqui barreira à sua frente, mas você não consegue enxergar onde nós estamos enxergando aqui. E se não houver, por parte do Minas Arena, uma responsabilidade e que a lei exige que tenha para com as pessoas com deficiência, os espetáculos não podem ser promovidos só para um determinado público. Ele não pode excluir nenhum espetáculo. Nós temos votado aqui para oposições, e agora há pouco, eu não sei se você acompanhou aqui, mas votamos aqui, por exemplo, licença, Zé. Dispõe sobre a informação no Estado dos direitos assegurados pela lei brasileira de inclusão. Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência efetuar compra de ingresso pela internet. votado aqui. Então, todo dia, toda reunião tem matérias importantes voltadas ao direito da defesa das pessoas com deficiência. E esse é um direito seu e que nós queremos também parabenizá-lo pela coragem. Muitos silenciam depois de sofrer o que você sofreu. Silenciam. Vão para casa, vão adoecer, vão se resguardar, retraírem e não contam o que aconteceu. E você está aqui, na TV Assembleia, trazendo a sua preocupação, que você está realmente chateado e cabe a nós, agora, tomarmos providência. E o deputado professor Clayton, recém-chegado a esta comissão, está inaugurando-se o primeiro de muitos outros mandatos, assim como o deputado Zé Guilherme também, tenho certeza, na mesma situação. Eles abraçaram essa comissão e essa luta. E essa comissão está muito envolvida em resolver todas essas questões que são trazidas no âmbito da comissão. Então, eu quero cumprimentá-lo pela coragem e dizer que está entregue a sua encomenda. A obrigação nossa agora é cobrar, e nós juntos aqui cobraremos do Minas Arena, que possa propiciar já, a partir do Campeonato Mineiro, as devidas correções para que vocês possam participar dos jogos com respeito, com dignidade e com inclusão. Bom, eu indago ao Leonda, se deseja ainda alguma fala no final, a gente consegue à disposição, que seja para despedir. Pode ficar à vontade. Perfeito, pode falar. Então, no último jogo agora, no domingo, a Minas Arena me deu três ingressos para o Camarote. Lá no Camarote é uma imagem muito melhor, porque a gente fica no alto, ninguém fica na nossa frente, ninguém atrapalha a nossa visão. E outra coisa, tipo, o que acha também da Minas Arena fazer uma reforma no Mineirão, tipo nos cinemas, que a gente fica na frente. Muito bem, muito bem. São da Escola Estadual, Dona Rita, é isso, de Santa Rita de Caldas. Agora há pouco eu vou ter um requerimento aqui do Caio, que é de Santa Rita, ele é autodefensor, lá da APAI, ele mandou um vídeo reclamando da acessibilidade na escola. O requerimento está aí ainda, está disponível, que foi votado. A gente queria convidar duas alunas e representantes para vir aqui, nós vamos, que queiram falar sobre essa experiência. Eu vou falar, posso falar aqui? Ok. Vocês são do Parlamento Jovem, não é? Eu queria dar conhecimento, pode deixar a porta aberta, assim a gente comunica, isso, não tem problema. Pode entrar para todo mundo. Pode, entra para cá, entra para cá, venha, venha. Isso, venham para cá. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindo, bem-vindo. Isso. Está vendo? Claro. Ganhou de milan, eu já estou lá na cidade há mais de quatro anos, ele ganhou de milan em Santa Rita, foi lá para mim. E quem vai falar das coordenadoras? Não, né? Tem gelado? Tem gelado? Tirar uma foto com o Léo aí, ó. É? É. É? Você vai falar um pouquinho, tá? Depois das minhas, rapidinho. Ele adora. Pois é, vai falar, ó. Obrigada. Eu só queria dar conhecimento a vocês. Pode, pode ficar à vontade. O Caio, ele me mandou um vídeo. E esse vídeo dele, ele fala da dificuldade da escola, fala da quadra, de acessibilidade. E, coincidentemente, Santa Rita de Caldas se faz presente e nós aprovamos o requerimento que eu queria dar conhecimento a vocês. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir de providências para verificar as condições de funcionamento da escola estadual Carlos Magno de Carvalho, no município de Santa Rita de Caldas, e realizar as melhorias necessárias. Foi aprovado, o Estado vai receber. E, graças a uma pessoa, que é o Caio, que a gente tem amizade, ele mandou um vídeo pedindo, deputado, olha como está a escola, e mostra a quadra e a dificuldade. Então, no dia que o Caio manda o pedido, chega aqui Santa Rita de Caldas, aqui representada pela escola estadual Rita Amélia, dona Rita Amélia. Então, nós pedimos que duas alunas se preparem para falar e a coordenadora. Mas, antes, esse moço Wesley, que é do Conselho Estadual, do CAAD, ele vai nos brindando, dar com uma fala, ele está aqui para isso, e depois eu queria ouvir um pouquinho vocês, está bom? Wesley, com a palavra. É rápido, é só para corroborar com essas ações do Minas Arena, eles nos procuraram, a CAAD, para que a gente articulasse essas ações. Duas dessas cinco ações estão sendo coordenadas pela CAAD, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, que é esse mini curso, vai ser dado semana que vem, e eu tive a audácia de convidar mais cinco coordenações, lá dos direitos humanos, para também fazer apresentações. Mulheres, LGBT, pessoa idosa e igualdade racial. Então, essas seis pautas vão estar apresentando para os colaboradores do Mineirão dicas de como lidar com esse tipo de situação quando isso ocorrer. Então, são mini cursos, vão ser dados na segunda e na quarta da semana que vem. E essa cartilha está sendo elaborada em um grupo de trabalho, do qual a CAAD também vai ser a responsável por articulação desse grupo de trabalho, e essa ação feita no Campeonato Mineiro vai ser articulada pela CEDESI como um todo, junto com o Minas Arena. Muito bem. Então, assim, essa... E não vai ser a ação só no Mineirão, não. A ação vai ser em todos os estádios de Minas Gerais. Englobando todos os estádios onde realizam os Jogos do Campeonato Mineiro de 2020. Jogos do Campeonato Mineiro. Exatamente. Muito bom. E nós vamos estar com essa cartilha, se encaminhando a todos os estádios, através da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com o Minas Arena, para a gente poder... E vamos incluir também a Federação Mineira de Futebol nesse grupo de trabalho. O que eu sugiro? Nós aqui estamos juntos nessa empreitada. Toda e qualquer atividade inerente e que a CAAD esteja promovendo e a comissão possa participar, nos comunique, através mesmo de correspondência. A Assembleia vai fazer parte, a comissão vai fazer parte do grupo de trabalho. Muito bom. Vai estar produzindo junto com a gente. A Bruna já foi até comunicada sendo assessora do presidente. Ela está para frente. A Bruna já está ciente, a comissão vai fazer parte através de alguma indicação da comissão. Muito bem. Está bom? Obrigado. Bom, eu agradeço, Wesley. Eu só queria, rapidamente, vou passar a palavra para o professor Cleit também, dizer que o Parlamento Jovem é uma iniciativa maravilhosa. O professor Cleit chegou aqui esse ano como deputado estadual. Eu vou para o meu terceiro mandato consecutivo. Fui vereador e fui prefeito. Se nós tivéssemos tido a oportunidade, na nossa infância, não muito ele, que ele já é professor, sabe? Mas se nós tivéssemos tido a oportunidade de conhecer e participar do Parlamento Jovem, nós seríamos outros políticos. Se a gente se julga que é bom, se é médio, nós poderíamos ser ainda melhor. Se tivesse tido a oportunidade de se formar no Parlamento Jovem. Então, eu vejo a importância de vocês para a Santa Rita de Caldas de amanhã, a Minas de amanhã, o Brasil de amanhã, porque vocês vão chegar num momento em que nós estamos precisando muito de mudança, muito de mudança. E essa mudança começa por quem está se capacitando, está se preparando e vocês estão tendo essa oportunidade. Então, o deputado Duarte Vestir, das boas-vindas, com muita alegria, recebe os jovens de Santa Rita de Caldas do Parlamento Jovem. Então, eu passo... Então, me informa aqui, São Domingos das Dores. Quem está de branco é de São Domingos das Dores. Muito bem. Onde fica São Domingos das Dores? Leste de Minas. Então, sejam bem-vindos os jovens de São Domingos das Dores, sejam bem-vindos os jovens de Santa Rita de Caldas. Está feita a correção. E muito obrigado pela presença e é maravilhoso receber vocês aqui. Eu estava dizendo, antes de passar, é uma grata satisfação esse moço na Assembleia. É uma grata satisfação. A capacidade, a forma de interagir, o respeito com seus pares, a capacidade que ele está tendo na tramitação de propostas. Então, eu digo de coração, é uma grata satisfação, assim como os demais membros dessa comissão, estava aqui o deputado Zaguilherme, que são de primeiro mandato e já chegam com muito sucesso. Professor Cleiton, com a palavra. Primeiro, agradeço a gentileza. Eu falo assim, eu sou chamado de professor, mas o meu professor está aqui do lado, que é alguém que eu aprendo muito. É uma grande alegria recebê-los aqui. Antes de continuar minha fala nesse sentido, só para provar, deputado, aquilo que a gente falava, veja só o que o Léo recebeu de resposta. Meninos, professores e professores que estão aqui, nós estamos numa discussão em relação aos desdobramentos de uma audiência pública que nós convocamos aqui nessa comissão em relação à acessibilidade ao estádio do Mineirão. O Leônidas, alguém de repente deve ter até acompanhado a história dele, vítima de um acidente automobilístico, quando você tinha um ano e oito meses, e aí se tornou cadeirante. E o Leônidas é fundador de uma torcida do Cruzeiro. Ele teve essa graça de escolher bem o seu clube de futebol. O Leônidas é fundador de uma torcida organizada e alguém que é um lutador pela causa. Só que nós acompanhamos uma série de desrespeitos em relação à acessibilidade do Mineirão. Fizemos audiência pública, depois fomos a uma visita técnica no Mineirão e depois eu tive a oportunidade de acompanhá-lo também em um jogo que foi Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Não traz boas lembranças para nós. E eu pude ver que o nosso povo carece, vereadora marinês, professora, carece de educação. Porque as normas técnicas, elas são quase que seguidas à risca ali, mas as pessoas ficam em pé nas cadeiras na frente deles. E aí o Leônidas, ele relatou, pessoal, que depois de um dos jogos que ele participou no Mineirão, ele postou esse desrespeito. E vejam só a resposta que ele recebeu nas redes sociais. Aqui não é Europa, não, meu amor. Quer assistir o jogo sentado? Fica em casa. Então, vejam só como que o trabalho no parlamento, ele perpassa a questão das leis. E aí tem até... Não vou mencionar aqui o perfil da pessoa, não, Leandro. É bobagem. Então, só para vocês entenderem como que ainda se tem essa questão da intolerância. Mas eu queria, de uma forma especial, receber os alunos do Parlamento Jovem de Santa Rita de Caldas, da outra cidade? São Domingos das Dores. Santa Rita de Caldas, onde eu tive até uma boa votação, eu sou de Varginha. Então, para quem não gastou um centavo lá, né, vereadora? E levem meu abraço... Levem meu abraço ao vereador Cristian Miura, que carinhosamente nós chamamos de Shaolin. Pequenininho, grandão, japonesinho, que eu tenho um carinho enorme. E é uma honra tê-los aqui, como disse o deputado Duarte Bixi. Eu vejo que isso aqui é o ponto culminante do projeto de vocês. É a culminância do projeto. Vocês têm toda uma questão de aprendizado, de teorias, e podem ver um pouco aqui o que a gente pratica nesse parlamento. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Em Caratinga eu tive 320 votos lá em Caratinga, pertinho ali de vocês. Eu só queria, Cleit, chamar a Ana Vitória para cima aqui. Vem para cá, Ana Vitória. Vem para cá a Samira e a Gabriela. Ao invés de falar daí, vai falar aqui do lugar dos deputados. Já vão ter uma cadeira aqui. Enquanto o pessoal vem, eu queria também registrar a presença do Rodrigo, goleiro do Sub-17 do Cruzeiro e campeão mineiro recentemente. Uma salva de palmas para o Rodrigo, que muito nos honra com a sua presença. Ele veio convidado pelo Caio. Caio, pessoal, olha aqui. O Caio é presidente do PSB Jovem e é o mais jovem conselheiro do Cruzeiro e futuro presidente do Cruzeiro. Isso aqui já é uma profecia. Viu, Rodrigo? Obrigado pela sua presença. Também inspiração para muitos desses jovens que sonham em chegar onde você chegou e, se Deus quiser, muito longe, com muitos títulos pelo Cruzeiro Esporte Clube. Pessoal, nós queremos que vocês se sintam bem à vontade e, no papel dos futuros políticos, que tenho certeza que serão vereadores e prefeitos, deputados, federal, estadual, governador e até mesmo presidente da República, eu só quero dizer para vocês o seguinte, veja bem, esse moço aqui, professor Cleito, e eu, eu tenho certeza, porque eu já conheço boa parte da história dele. Há anos atrás, se nós sonhássemos em falar para o vizinho, para o parente, eu vou ser deputado estadual, era chacota, era chacota, falava, mas você, professor, eu sou funcionário público de origem, mamãe, funcionária pública, professora, sou funcionário do IBGE, e nós chegamos, e vocês podem e devem chegar, porque vocês estão muito mais preparados do que nós estamos. Então, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, eu queria passar a palavra, eu não sei quem é quem, mas eu vou no sorteio aqui. A Gabriela vai falar primeiro, a Gabriela vai falar o nome dela completo, a cidade que é e a escola que estuda. Oi, meu nome é Gabriela Abreu Silva, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio, e esse é o meu terceiro ano consecutivo no PJ, e, infelizmente, é o meu terceiro ano, eu queria muito poder participar quantas edições eu pudesse, porque esse programa, esse projeto, mudou a minha vida, ele mudou a minha visão sobre o mundo, sobre a política, sobre a maneira como eu enxergo as pessoas e os meios relacionados à política. E isso me despertou uma vontade de, como eu posso dizer, de me inserir de alguma forma no meio político. É uma coisa que eu gostaria de fazer futuramente. Então, infelizmente, eu não poderei participar como monitora ano que vem, que é o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer, mas eu espero, do fundo do meu coração, que, nos anos seguintes, quem ficar no Parlamento Jovem de Santa Rita e das outras cidades, faça um bom trabalho, tenham o mesmo amor por ele que eu criei. Porque, como uma amiga minha disse, o Parlamento é como uma família. Eu conheci muitas pessoas de outras cidades, muitas pessoas importantes, políticos, pessoas que, como eu posso dizer, elas proporcionaram para mim uma perspectiva de vida muito mais abrangente da que eu tinha. Então, eu espero de verdade que, ano que vem, o tema, que vai ser meio ambiente, tenham propostas muito positivas, que promovam benefícios para o país e para Minas, principalmente, mas que também se abranjam não só a Minas, mas ao Brasil todo, porque é um tema que é muito relevante e eu espero, de verdade, que as coisas melhorem. É isso. Muito bem. Olha, não é que vocês terão que ser candidatas, vocês serão formadores de opiniões também, no ambiente do trabalho, da família, quem tem a capacidade que vocês estão adquirindo, serão formadores de opiniões, mesmo que não se lancem à candidatura. Eu quero ouvir a Ana Vitória, a Ana Vitória, ela faz parte da comitiva de São Domingos das Dores, então, a Ana Vitória vai falar um pouquinho para nós agora, lembrando que vocês estão na audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu sou o vice-presidente, o Cleiton, membro efetivo, o nosso presidente, professor Wendel, está para Brasília, numa missão externa, e outros dois deputados. Um, inclusive, é de Pouso Alegre, da nossa região sul, o doutor Paulo, ele era vice-prefeito de Pouso Alegre, ele é membro atuante aqui dessa comissão. E o outro é o deputado Zé Guilherme, que estava até há pouco conosco aqui e não pôde continuar. São os cinco deputados que fazem a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, vamos ouvir Ana Vitória, aluna do primeiro ano da Escola Estadual Alaide Dornelas Nepomuceno. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, como ele já falou, meu nome é Ana Vitória, estou no primeiro ano, tenho 15 anos, e estou no primeiro ano que eu participo do Parlamento Jovem. E em apenas um ano, não concluído ainda, mas já estamos quase concluindo, eu já aprendi uma coisa imensa que eu pensei que eu nunca aprenderia em toda a minha vida, que é sobre como a política está em todos os lugares da nossa vida. Antigamente, eu pensava que o quê? Que a política era apenas estar aqui, na frente. E hoje, eu entendo que não. A política está em tudo, está na minha vida, está na de cada um de nós aqui. E entender isso me faz pensar de uma forma muito, como eu posso dizer, muito mais abrangente. Antes, eu pensava que eu posso criticar a pessoa. Agora, eu entendo que, antes de criticar, eu tenho que mudar a minha pessoa. E isso está me fazendo uma pessoa melhor. Então, o Parlamento Jovem, ele não só abrange os jovens, ele abrange também os adultos que nós seremos. Então, a gente pode falar, ah, mas o Parlamento Jovem é uma coisa que não estará no futuro, eles vão sair daqui, e depois, o que vai acontecer com eles? Eles serão jovens, que terão conhecimento maior, e que poderão, no futuro, serem advogados, serem juízes, ou até mesmo serem deputados. Muito bem. Muito bem. E agora, a Samira, também da Escola Estadual, Dona Rita, é a Amélia, de Santa Rita de Caldas. Oi, gente, meu nome, então, é Samira, eu tenho 18 anos, eu estou no meu terceiro ano de PJ. E é o que eu falo, PJ nunca vai ser só a gente ir lá na Câmara uma vez por semana e ficar lá. PJ vai ser sempre a gente ser como uma família, vai ser a gente vir viajar junto, a gente fazer tudo junto. Já é o meu segundo ano que eu participo da plenária estadual aqui, em BH, e eu me sinto muito grata por tudo que eu participei desses três anos de PJ, por tudo que eu aprendi, por eu poder mudar pequenas coisas que aconteciam dentro da minha escola no primeiro ano de parlamento meu. No segundo ano foi violência contra as mulheres, e a gente pôde perceber tudo o que acontece no Brasil e que, às vezes, a gente não tem uma perspectiva de vida atualmente para perceber. E esse ano eu acho que foi um tema muito abrangente também, que foi o racismo. E é um tema que acontece diariamente com a gente e a gente não consegue perceber tudo o que acontece. Eu queria aproveitar agora o que eu já estou falando e eu queria mostrar meu total repúdio, uma coisa que aconteceu na plenária, que foi o fato de algum deputado entrar lá e ele simplesmente começar a incentivar as pessoas a terem um modo de pensamento. E eu acho que, assim, o PJ sempre foi um programa livre. O PJ sempre foi a gente vir aqui, a gente expor o que a gente queria falar. Então, eu peço para que esses deputados que estão aqui, eles continuem dando voz para o parlamento, vocês continuem ajudando a gente a poder ter essa voz, porque o ano que vem eu não estarei aqui. Mas tem muita gente da minha cidade, das outras cidades que vão tudo estar. E eu tenho certeza que eles têm muita, muita coisa para agregar e para ajudar a fazer leis que possam, sim, virar leis em si e ajudar todo mundo que é excluído na sociedade hoje, todo mundo que vive uma condição inferior a menos da metade da população. E é isso. Muito bem. Vocês vejam bem que essa menina veio à Assembleia e tem uma crítica para fazer de um deputado. Muito bom. Ela tem uma crítica para fazer de um comportamento, de uma ação de um deputado. Nessa ideia, nessa idade. Então, parabéns. Eu acho que é isso que nós esperamos de vocês. É que vocês estão captando tudo isso e vão colocar em prática e o mundo vai ser muito melhor com a chegada de vocês, com certeza, na política, no trabalho, nas administrações. Eu dei duas oportunidades de voz para Santa Rita de Caldas e demos uma para São Domingos. Algum aluno de São Domingos gosta de ser o segundo que está aí e queira falar em nome? Aceitaria? Deputado. Pois não, fechou. Uma sugestão. Acho que faltou um aluno, uma voz masculina aqui para falar em nome. Alguém de São Domingos aí? Bom, até alguém decidir, eu vou passar a palavra para uma... Me dá um microfone sem fio? O Fernando, deve lá embaixo para me fazer um problema. Já está vindo. Aqui, passa aqui. Você fala aqui, olhando para lá, que a TV, inclusive, está te gravando lá, virado para lá. Dá o seu nome e a sua ideia do Parlamento Jovem, o que está sendo para você, o que é a expectativa igual das meninas? Fique à vontade. Isso, Carlos. Você solta. Bom, o meu nome é Luiz Felipe, eu estou cursando o segundo ano do ensino médio. O que eu queria dizer sobre o Parlamento Jovem, que é uma experiência nova, é o meu primeiro ano no Parlamento Jovem, e eu queria dizer que é muito bom. E eu queria dizer que para as pessoas que querem continuar participando, que eu quero continuar participando no ano que vem, e sobre o tema do ano que vem, eu achei muito interessante. Qual que é o tema do ano que vem? O tema do ano que vem é o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Muito bem. Ok. É a discussão de Diamantina. Agora, eu queria um coordenador ou uma coordenadora de cada uma das cidades para poder... Ok. O nome. Pode. Meu nome é Maria Inês, estou como vereadora em Santa Rita. O Parlamento Jovem foi criado em 13 de setembro de 2013. Foi uma lei que eu fiz na Câmara Municipal, graças a Deus, com o apoio dos outros oito vereadores. E, desde então, eu sempre estive muito presente, graças a Deus. E, aqui, minha presidente aqui hoje, a coordenadora da escola, a Vanilda, aqui com a gente, que nós temos a Escola do Legislativo também em Santa Rita. E eu ouvi essas duas meninas falar hoje e me fez chorar, porque me traz uma recordação de um começo de mudança de vida, de uma história lá em 2013, que foi tão difícil e que realmente valeu a pena, que Santa Rita está deixando a marca na história com vocês. Sou grata a cada um de vocês que passa pela minha vida. A cada momento tem minhas falhas, sou um pouco brava de vez em quando, mas eu creio que isso faz parte, como professora de história futura, agora que estou fazendo a minha faculdade, estou graduando agora. Bem-vinda. Obrigada, eu sei que está aqui. Ricos não vamos ficar. Mas, minha gratidão por vocês, por cada menino que está aqui, pela Sidney, pelo total apoio que você dá ao Parlamento Jovem. A Vanilda, que está comigo já há dois anos. Eu falo comigo, eu falo que o Parlamento Jovem é como se fosse um filho. E, realmente, o Parlamento Jovem é uma família. Então, nós estamos com dois vereadores aqui, dois deputados, desculpa, votados em Santa Rita. Eu conheço a sua trajetória lá em Santa Rita. Tem os meninos, os apoiadores, sempre você lá. Eu conheço toda a história. Eu não posso deixar de mencionar os meus pupilos também, que é o Ulisses Gomes e o Odair, que sempre têm um carinho muito especial por eles, sempre muito presente com a gente. e o Parlamento Jovem, gente, é isso aí que vocês viram um pouquinho das minhas meninas falando. Eu falo minhas meninas como se fossem minhas filhas mesmo, porque todas elas são. É a minha preocupação de saber se elas estão bem, se está precisando de alguma coisa, de repente, não é isso? É isso aí. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Ok. E, assim, é Deus na vida da gente. Eu jamais pensava que isso ia acontecer. Mas, olha, obrigada pelo... Você está vendo lá o que está acontecendo na Escola Carlos Magno. Ela caiu toda a escola e, graças a Deus, a grande parte já foi... Ferguida. Foi uma reerguida já no governo passado. Tem algumas coisas que precisam ser terminadas ainda. E também a escola de vocês, as meninas. A quadra está bem precária. Faz o que precisa ir. Deixa também. Quem sabe, daqui a pouco, vocês estão sempre com o olhar atento a todos, pessoal. Obrigada por vocês cuidarem dos nossos municípios. Ok. Nós ficamos felizes com a visita da senhora, com toda certeza. Agora, uma coordenadora, alguém representando. São Domingos. Me fala o nome completo, por favor. Olha que pegar o microfone para a gente colocar no documento aqui. Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é João Batista de Carvalho. Estou como vereador no sexto mandato. Ajudei a emancipar a cidade e fui candidato, por acaso, no primeiro mandato, e fui eleito também, por acaso, e continuei. Sou o vereador que tem mais mandato na minha cidade, mas estou como vereador. Eu sou trabalhador rural. Me orgulho disso. E sempre tive um sonho para a minha cidade, uma política diferente. ver os nossos jovens participando da política da minha cidade, para mim, é um orgulho muito grande, porque aqui estão os novos e futuros vereadores, prefeitos, deputados. E para o povo da zona rural, para eles, há uma distância muito grande, deputado. Do povo com o deputado, para o povo humilde, tem os políticos como um Deus, como, assim, um ser... Como é que eu posso dizer? Distante. Distante. E não é isso. O meu sonho é que amanhã, no dia da manhã, aquele que não quiser ser um político, mas que seja um bom eleitor. Por quê? O meu sonho na minha cidade não é o político pedir o voto, é o eleitor oferecer o voto para o bom político. Que a cidade só vai andar para frente com o bom político. Tenho um orgulho de falar que o projeto, eu sou autor do projeto do Parlamento Jovem e autores de vários projetos na minha cidade, com uma câmara itinerante e muito mais escola para vereadores, que nós somos de cidades simples, os vereadores, a maioria, são de baixa escolaridade. Então, eu criei a escola para os vereadores. Não temos, hoje, não temos aquele confronto de vereador com vereador. Vereador, apesar de ser simples na minha cidade, ele fala de lei. O vereador, na minha cidade, hoje, entende de orçamento como se ele estivesse ali a dez mandatos. Toda reunião que nós temos, nós temos duas horas de aula antes da reunião, com advogados, assessor jurídico e assessor contábil. O vereador tem respeito um do outro. A menina, é lamentável o que ela disse aqui, mas ela contou, parabéns para você, menina. Eu te parabenizo a cada um que está aí, porque a gente vê um deputado vir com palavras agressivas a um eleitor, a um jovem, que está começando a vida política hoje, num sonho grande. Eu não posso falar qual deputado, porque eu não vi, mas repudio a atitude dele e de qualquer um, seja ele um cidadão comum, que seja um deputado, que seja um vereador. Para mim, eu fico indignado com essa atitude. E, mais uma vez, eu quero parabenizar a menina que teve coragem de fazer uma denúncia dessa em público. Muito obrigado, eu agradeço a todos e uma boa tarde. Ok, é isso. O professor Cleiton, muito rapidamente, olhou a votação, ele teve voto nas duas cidades, teve voto lá em São Domingos das Duas também. Aqui, do meu lado aqui, falou que tive votos lá também. Sete votos lá. A disposição. Você está vendo que ele já olhou, teve voto lá também. Eu tive voto em 538 municípios, então... Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria ajudar a São Domingos das Duas. Você está convidando o Cleiton para ir para lá, mas a gente vai ligando aos municípios, em razão de a gente estar aqui trabalhando e ter disponibilidade de ir, não é? Lá em Santa Rita de Caldas, tem um campo belense que mora lá, é o Ítalo, do hotel. O Ítalo é meu conterrâneo, o irmão dele tem uma loja de imóveis também, lá em Campo Belo, ele também tem uma loja de imóveis lá, uma família muito humilde, muito bacana. E um dia meu telefone tocou, o Ítalo me ligou, falou, nós temos um asilo aqui, venha fazer uma visita, nós estamos precisando de um carro. Eu fui lá conhecer o asilo, fica na parte alta da cidade, e cheguei lá para conversar com a diretoria, aí me levaram e falaram, nós estamos querendo trocar o carro em troca da lavanderia, é melhor a lavanderia do que o carro, se o senhor não importar, é mais caro, mas a gente prefere. E aí arrumamos o primeiro recurso e a lavanderia no asilo. Depois descobrimos aquela quadra, também na parte de cima lá, eu me esqueci o bairro, é uma quadra do bairro? Isso, 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 100 mil reais. Mas a gente vai chegando devagar e, de acordo com as demandas e a possibilidade, a gente vai construindo. Pela primeira vez nós vamos poder falar, cada deputado estadual vai poder indicar para o ano que vem, seis milhões, cada um de nós, seis milhões por deputado. Nessa época era um milhão e meio, e a gente partia esse um milhão e meio um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, com a chegada agora da emenda de bancada, que os deputados federais já têm há muito tempo, nós vamos ter a emenda de bancada e, através das emendas de bancada, nós vamos poder agraciar os municípios com programas de cinco atividades. Por exemplo, a nossa bancada tem 20 deputados, nós dois somos de bancada diferente, mas o número é igual, a dele é 21. Então, os 21 deputados reúnem um milhão de cada um, dá 21 milhões e resolvem fazer três programas, aquisição de ambulância, de viaturas para as polícias e de equipamentos para os hospitais. Então, compra as três e os deputados, na sua quantidade, cada um indica para a sua região. Esse dinheiro nós não tínhamos, vamos inaugurar o ano que vem. Então, eu acho. Por que eu quero falar para as meninas aqui? Que os nossos sonhos começam a aumentar naquilo também que nós possamos fazer em relação a mandar recurso para o município. A partir do ano que vem, nós vamos estar mais eficientes também no recurso. Então, dá para sonhar alguma coisa a mais numa cidade, noutra? Vai dar para sonhar. Esse aqui já chegou com essa votação sem emenda. Eu já tinha, tive menos voto do que ele. Então, que dê emenda para ele, ele vai voar tão alto que eu não vou visitar o Cleito mais. Aí, eu arrumo embora. Pode falar no microfone? É, eu estou achando. Eu estou achando. Fala no microfone. Pode falar. A gente criou um sistema, entre todos os vereadores, o deputado que manda a emenda, ele pode mandar em nome do vereador dele ou sem isso, o vereador, a gente divulga na cidade. Maravilha. Aí, a gente está criando uma briga entre os vereadores. Cada um quer correr atrás do deputado dele. Independente de partido político, a gente divulga na cidade o deputado, o nome do deputado e do vereador. É isso mesmo. Foi no nome dele. Cleito. Só, porque a Maria Inês está falando para o deputado começar a rezar mais, é porque eu sou ligado à igreja católica, a um segmento da igreja católica, por isso essa pulverização de votos aí, por isso ela brincando aqui, começa a rezar mais. Teve um prefeito que trabalha comigo, de uma cidade, faltavam uns 15 dias para a eleição, ele falou, olha deputado, a coisa aqui está ficando feia, eu falei, mas por que eu não vou ter voto aí? Não vai, é que tem um deputado da igreja aqui que o povo está todo reunindo a igreja, tu vai votar nele. As velhas vai tudo votar. Eu nem imaginava que era. Era o creito. Lá na Iruoca, o prefeito. Mas o que vocês estão acompanhando aqui, porque eu acho que dentro do parlamento, e isso até serve de aprendizado, eu e o deputado Duarte Besti, acima de tudo nós construímos uma relação de amizade, de parceria, e mesmo com cidades que são comuns, onde nós somos também votados. E até sempre digo o seguinte, o que vocês viram ali no plenário, retrata um pouco também dessa polarização política que o Brasil está vivendo. Porque hoje você tem 20% que joga numa torcida, 20% que joga na outra torcida, e 70% dos brasileiros que esperam resultado. Nós representamos esses 60%. Se o senhor me permite dizer isso. Com certeza, com certeza. Bom, depois que sair daqui, entrar no ônibus ou no carro, chegar em casa, ela vai falar assim, poxa, o microfone estava na minha frente e eu não falei nada. Alguém está com vontade de falar que não falou? Então, aqui, no microfone, pode falar que o moço vai ligar para você aqui. Pode falar. O nome primeiro, hein? Meu nome é Isabela. Pode falar. Meu nome é Isabela, sou de Santa Cruz de Caldas, e o Christian mandou um abraço para o professor Eclito. Ele pediu para me avisar. Oh, aí. Mais alguém? Professora. Meu nome é Sidneya, eu sou presidente da Câmara, lá em Santa Rita, estou como presidente, também estou no meu terceiro mandato, e eu só queria fazer uma coisa, agradecer e dar os parabéns para o senhor, deputado, de fazer o que o senhor fez aqui hoje. Então, quando a gente estava lá fora falando assim da questão da acessibilidade dentro da Assembleia, que parece que ficou tudo mais difícil, que eu até falo assim, eu concordei, eu acho que é questão de segurança, de repente nós chegamos aqui e, do nada, parece que nós invadimos sua sala, aqui é a sala das comissões, o senhor colocou nós aqui, colocou os meninos aí e deu liberdade para a gente falar. Então, eu fiquei feliz e aquilo, eu não pensei naquilo lá embaixo, a questão que mudou totalmente a maneira de a gente entrar na Assembleia, mas a questão assim, eu praticamente, eu faleci, eu acho que isso é questão de segurança, eu considero uma coisa boa nesse sentido. E aí, de repente, a gente chega ali, escondidinho no cantinho, o senhor só foi mandando abrir a porta e colocando os dois parlamentos aqui dentro, com os vereadores e coordenadores. Então, eu queria agradecer e também agradecer aí, eu sei, sou muito amiga do Ítalo também, a sua ajuda sempre lá para o nosso asilo, o nosso Monsenhor Oderige, que a quadra lá do bairro, o Emílio era vereador, é, agora, o João Milton, isso, e o Osmar era o vice, né, é, o Osmar, do depósito de construção, foi vice. Está lá agora, esse ano até a quadra já serviu, porque sempre, dia 12 de outubro, o padre celebrava na frente da igreja de Nossa Senhora, lá no bairro, Nossa Senhora Aparecida, no sol escaldante, esse ano já foi lá na quadra, graças aí a sua, isso que eu falo, a política não tem que ter limites, é, aí é, agora, agora o deputado Cleiton tem que arrumar uma emenda grande para o dia em dia, né, dia em dia para nós, meu deputado. Eu gostei. Então, mas, muito obrigada, viu, deputado Eduardo, o Cleiton também, e que Deus os abençoe. Amém. Mais um lá no fundo, ó, São Domingo das Dores, deu vontade de falar, entrega lá, Fernando. É, o povo, São Domingo das Dores, fala menos mesmo, mas quando fala também, a pancada é forte. Boa tarde a todos. Quero agradecer, né, a vocês de ter recebido, nós, bem recebido, isso é importante para o nosso jovem, né, do Parlamento Jovem, porque a gente, sou presidente da Câmara de São Domingo das Dores, meu nome é Geraldo Magela, né, que eu não apresentei, que a gente lá pega essa causa junto com, a gente como presidente pega, porque a gente acha muito importante, porque, no dia da manhã, nós precisamos, a gente vai passando, o tempo da gente vai passando, então, quer dizer, nós precisamos do, né, do jovem estar aí na participação política, porque hoje, às vezes, a gente ouve muita gente falar, política, e diz, e, política está por fora, política, o fulano de tal não faz isso, não faz nada, mas, às vezes, não está por dentro. Então, nós temos que trazer isso, começar a pôr na cabeça de quem? Dos jovens, né, estar ali aprendendo. Então, é isso que a gente está sempre firme lá e, para lembrizar o Parlamento Jovem de vocês lá também, que, né, bastante, é isso aí, eu fico feliz de ver vocês juntos lá também, e, é o seguinte, a gente sente bem em poder estar dando esse apoio, né, às crianças, aos jovens, porque, para a gente, é importante, e agradecer, isso aí, vocês receberam, nós, bem recebidos, porque as crianças, os jovens, quando saem, eu sempre tenho a certeza que, da outra vez, os meninos falaram assim, será que nós vamos ver os deputados lá, será que nós vamos, aonde nós vamos lá, então, quer dizer, porque não é que a preocupação, às vezes, se você não vir aqui e não conseguir fazer isso aqui, né, parece que, às vezes, vão votar e não vai sentir bem, e isso aí é muito importante, que vocês receberam nós, muito bem, muito obrigado, só isso. Muito bem, eu consegui, eu consegui o vídeo, o que trabalha comigo, o Jacob mandou, do Caio, que é lá, de Santa Rita, que eu vou colocar aqui, só no meu microfone, coloco um pouquinho mais de som nesse microfone, eu pediria um silêncio de todo mundo, para tentar ouvir, porque ele fala com dificuldade, é uma pessoa com deficiência, ele fala com dificuldade, então, para ouvir, se não estiver bem atento, não ouve, vamos lá. Meu nome é Caio, Santa Rita e Ação, e estou aqui na escola Carlos Marcos, e eu estou aqui davando para vocês, deputados, governador, por favor, arrumam nossa escola, nós estamos querendo um parquinho para as crianças aqui na escola, e polio esportivo também, nas crianças, nossa juventude, e também, eu quero a passarela também, olha, de ação, olha, deputados, deputados, por favor, ajuda a nossa escola, Carlos Marcos, São Bento e Carlos, e também tem a luz também, daqui a pouco vai florescer, então, eu estou aqui pedindo uma força para deputados e deputados de governador, por favor, ajuda a nossa cidade, São Bento e Carlos, e também, para fechar esse sábio de ouro, é uma antena, São Bento e Carlos, entendeu? Não está funcionando o internet, não está funcionando a rede, e o pessoal de São Bento e Carlos, nós queremos ter uma antena nova. Então, esperamos você, deputados, deputadas, governador, estamos juntos, em breve, eu quero retorno para mim. Então, boa noite, fiquem com Deus, até mais. Uma salva de palmas para o Caio, aqui é o meu parágrafo, não é? É, nós vamos ter que encerrar, vocês também vão ter que sair, não é? Então, nós queremos... A Gabriela? A Gabriela quer dar mais uma palavrinha, um minutinho, por favor. Pois não. Então, eu só queria falar mais uma coisa, que é expressar a minha admiração e gratidão pelo dia de hoje. Eu fiquei muito feliz com a recepção que a gente teve. A simpatia de vocês é contagiante, eu fiquei muito feliz. Estou me sentindo em casa, eu achei que eu ia ficar nervosa em falar, mas eu não estou, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo como se eu estivesse entre amigos. Então, relacionado ao nosso tema do PJ desse ano, que é a discriminação étnico-racial, eu fico feliz de ter notado que aqui na Assembleia tem muitos participantes, muitos funcionários que são negros. A Rita é um exemplo e ela é muito fofa. E também tem muitas mulheres aqui, relacionando ao tema do ano passado, que a gente vê que nem sempre a mulher está presente nos meios institucionais. E aqui, isso acontece bastante. Então, é isso que eu queria frisar, uma coisa que eu notei, que eu fiquei muito feliz. E também fiquei muito feliz em saber que tem uma comissão que defende as pessoas com deficiência. E eu acredito que esse é um tema que também poderia ser abordado futuramente no PJ, que é essa intolerância, que ela precisa ser deixada de lado e a gente valorizar a acessibilidade dessas pessoas, porque elas também têm relevância na sociedade. Fico muito feliz pela oportunidade de poder falar aqui com vocês. É isso. Muito obrigada. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.